10 horas em ponto, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas. A gente começa o programa de hoje já mostrando pra você um vídeo de um camarada que tentou assaltar em frente a uma agência bancária, o famoso crime Saidinha de Banco, só que ele não teve sorte, porque a população enxergou que ele não estava armado e aí o resultado foi esse que você tá vendo na tela, ele foi totalmente espancado por diversas pessoas que estavam ali na Avenida André Araújo, no bairro do Aleixo, próximo ao Nossa Senhora das Graças, aqui onde fica a sede da TV em Tempo. Ele tenta correr por diversas vezes, mas ninguém permite, ele chega a quase ser atropelado, tenta atravessar a rua, mas não consegue fugir, não consegue evitar a sessão de pancadas, de chutes e de socos que ele leva a todo momento. Esse é o resultado de tudo aquilo que vem acontecendo, não só no Amazonas, não só em Manaus, mas em todo o Brasil. A insatisfação com o que a legislação vem fazendo, o resultado é esse, a população não aguenta mais. Todo mundo corre perigo, todo mundo é assaltado e o resultado é sempre o mesmo. O bandido vai ser preso e no momento da audiência de custódia, ele é solto, Valdívio. Exatamente, Luiz. Mas aí ele já foi pré-julgado, né Luiz? Mereceu aí tudo o que está acontecendo com ele. Graças a Deus aí parece que a polícia chegou a tempo e levou ele em cana. Ou só me confirma isso, Luiz, é verdade? A polícia chegou a prendê-lo? Chegou a ser preso. E a população permaneceu, segurou ele lá e a polícia foi lá e fez a parte dela. Agora volta pra cá pra gente aqui na câmera, Leori. Olha só, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas. Nós abrimos o programa dessa maneira. A semana vai ser assim, porque infelizmente a insatisfação da população com o que vem acontecendo com a nossa legislação resulta nisso aqui. A minha pergunta é pra você aí, camarada. Você bate carteira, você que gosta de assaltar idoso, você que gosta de assaltar posto de gasolina, ainda hoje eu vou trazer pra você um assalto sem arma que aconteceu em posto de gasolina aqui em Manaus. Então preste atenção. O resultado é esse. A minha pergunta pra você é, é melhor ser preso ou é melhor ser pego pela população? Fica pra você responder, tá certo? 993276649 é o nosso WhatsApp. Qual é, Luiz? 993276649. O que eu faço com esse WhatsApp, Luiz? Você pode enviar sua foto, pode enviar mensagem de texto, tá certo? Com suas denúncias e tudo aquilo que você quiser mandar. Só não pode mandar muitos. O nosso telefone lá embaixo, 33073950, final 51, final 52. É o telefone pra você ligar e falar ao vivo conosco. E olha só, Valdir, já tem gente na nossa live, já entrando, já conversando conosco. Quero mandar um abraço pra Bruna Almeida e também pra Rosiane Leal. Muito obrigado. Faz o seguinte, compartilha a nossa live, porque é muito importante que todos possam ter acesso ao programa Anamira, que é o programa onde a informação é verdadeira. Valdir, tem notícia já. Conta aí pra gente. Então vamos direto aonde, Luiz? Em Manacapuru, um homem suspeito de estuprar o sobrinho de apenas 5 anos de idade, Marcelo Bezerra, que a gente esteve lá. Coloca aqui na tela pra gente. Segundo informações contidas no inquérito por volta das 23 horas desta sexta-feira, a polícia recebeu uma denúncia pelo telefone 190, indicando que na estrada da Estramar, no bairro Novo Manacá, uma criança foi abusada pelo próprio tio. Ao chegar ao local, encontraram a mãe da criança aflita. Ela informou que encontrou o irmão, que tem 40 anos, deitado sem roupa, em cima do sobrinho. A mãe alertou vizinhos que espancaram o homem e chamaram a polícia. No momento da prisão, ele apresentava sinais de embriaguez e tinha vários hematomas pelo corpo. O conselho tutelar, a partir das 23 horas, recebeu no seu plantão uma denúncia de que uma criança teria sido vítima de abuso sexual sofrido pelo próprio tio. Então, a criança foi conduzida até a delegacia, foi feito os procedimentos cabíveis, foi expedido o exame de condição carnal. O conselho tutelar, juntamente com a família, foi até o hospital, onde realizaram os procedimentos de exame. A criança, logo depois, foi levada para casa e hoje ela está sobre a proteção familiar e os cuidados também do conselho tutelar, no sentido de que esse caso possa ser levado adiante. Então, a mãe da vítima acionou a guarnição da polícia militar, foi a polícia militar que fez essa apresentação aqui na delegacia. E, segundo a narrativa da mãe, ela mora com o irmão e mais os três filhos, um de nove, um de cinco anos e um de dois anos. A criança de cinco anos é que teria sido molestada pelo tio, que no caso é irmão da mãe. O que é importante ressaltar é que o estupro, o crime sexual, ele não se dá somente quando acontece o ato sexual, a relação sexual. Muita gente acha que o crime só se configura nesses casos. Não, os atos libidinosos, eles configuram já o crime sexual. Ele foi encaminhado para a psicóloga, para o serviço de assistência social, todo aquele procedimento que nós fazemos na delegacia em casos de crime dessa natureza. Ele está preso no Distrito Integrado de Polícia, aqui de Manacapuru, e vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Mais um caso em Manacapuru, de estupro. Semana passada eu pedi para que consultasse lá, perguntasse lá do doutor Rodrigo, delegado da delegacia regional de Manacapuru, por que aquele vagabundo, aquele monstro foi solto. E vou pedir mais uma vez, diretor. Peça para o Márcio ir lá com o delegado e perguntar sobre isso dele. Mais um caso de estupro em Manacapuru. O que é que um doente mental, por mais que esteja lá, sobre efeito de droga, de bebida, seja lá o que for, vê em uma criança, e ainda mais parente, uma criança de 5 anos, para cometer tal ato. O que um animal desse vê em uma criança? Qual é o sentimento? Ele vê, olha para uma criança e pensa o quê? Não dá, gente. Não dá. Não dá para ter paciência, não dá para ter um sentimento aqui de pessoa normal representando um programa, na frente de uma câmara, e falar como se isso fosse comum. Apesar do que já está passando esse detalhe de ser comum. E não é. Não é comum. Infelizmente, não é. Porque 5 anos não tem, não tem nenhuma noção, não tem sentimento nenhum para dizer, ah, isso vai machucar, isso não vai. Só sei que a criança vai sofrer. Pense, pense você na sua casa, um filho seu, um sobrinho seu, passando por uma situação dessa. Se já não bastasse ser contra qualquer ato que uma pessoa, que uma pessoa, uma mulher, não queira praticar com você, você tem que entender, ela não quer. Então não tem por que forçar. Aí quando se trata de uma criança, então, Luiz, é muita maldade. É muita maldade no coração. Se isso é que isso tem coração. Um ser humano desse. Cara, então eu te peço, meu amigo, seja tratado aí o pessoal do presídio. Trate esse vagabundo como ele merece. O que eu tenho que pedir é só isso. Que Deus aí, olhe por essa criança, olhe pela mãe, e que procure realmente não deixar na mão de ninguém. Infelizmente, hoje está assim. Você não confia mais no avô, não confia no padrasto, não confia no tio. Luiz, é lamentável. E olha, não foi só isso que aconteceu. Esse não foi o único caso isolado de estupro, Valdir. Agora presta atenção nesse caso, meu povo. Um homem foi espancado pela população depois de ser flagrado tentando estuprar uma criança de apenas um ano. Um ano e nove meses dentro da residência dela, lá na zona leste de Manaus. Nós saímos da região metropolitana e estamos aqui em Manaus, onde mais um caso de estupro choca a sociedade. Tá, Silvio Lime? Tem os detalhes aqui na tela. Exatamente. Reinaldo dos Santos Araújo foi preso por tentativa de estupro. Mas antes ele passou por um mal bocado. A história é a seguinte, uma mãe no bairro Novo, zona leste aqui da capital, na manhã deste domingo acordou e quando foi no quarto da sua filha de um ano e nove meses, viu um homem desconhecido tentando tirar a roupa da criança. Logo ela correu para a rua e pediu a ajuda dos vizinhos. O homem que estava dentro da casa dela correu e foi abraçado pela população. Aí você já imagina o que pode ter acontecido. Os policiais aqui da 30ª Companhia Interativa Comunitária foram atender esse chamado. Quem vai passar mais detalhes sobre o caso é o Tenente Araújo. Tenente, como é que foi essa história? A mãe acordou e viu o rapaz, esse homem de 25 anos, tentando tirar a roupa da criança de um ano e nove meses? Hoje a dona de casa foi surpreendida com um desconhecido no interior de sua residência, né? Tentando abusar de sua filha de apenas um ano e nove meses, né? Ela gritou para o socorro, o indivíduo empreendeu fuga pela rua do bairro, foi alcançada pela população, onde sofreu várias agressões. Tenente, o que ela diz? Ela conhecia esse homem de 25 anos? Ela disse não conhecer, né? Ser desconhecido da família. Ela deu alguma informação de como ele teria entrado na casa? Ela nos informou que ele arrombou uma porta, né? A casa é de madeira, né? Arrombou uma das portas e adentrou a residência. Muito obrigado a essas informações do tenente Araújo, da 30ª CICOM. O homem de 25 anos foi espancado pela população e levado para o hospital João Lúcio. Agora ele vai ficar à disposição da justiça. Você que está na criminalidade já sabe. Muito cuidado que você pode passear deitado ou então ficar guardado. Muito obrigado que está assistindo lá. E olha só, deixa eu falar com você que está aí do outro lado. Vão dizer que ele é vítima da sociedade. Vão dizer que ele também é ser humano. Vão dizer que ele precisa dos direitos humanos. Direitos humanos só se dá a quem é humano direito. Negócio de vagabundo. Estuprar uma criança. Tentar um ato contra uma criança. Um ato sexual. Seja no... Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser uma mulher adulta, pode ser uma idosa. Meu irmão, a mulher não quer. E principalmente uma criança que não tem nem como escolher. Porque não sabe nem como... O que acontece na vida direito. Meu amigo, isso é crime. E você paga duas coisas. Você paga fora do presídio e paga dentro do presídio. Agora eu espero, meu amigo, que você possa entender a gravidade do crime que você cometeu. Porque você tem 25 anos. Ela tem muita coisa para viver. Eu espero que você entenda a gravidade e que você assuma os atos que você cometeu. Que você assuma os atos que você cometeu. Porque lá, meu irmão, dentro da carceragem, não tem essa de chora, minha nega, não. Não tem essa de correr para a mamãe, não. Você vai entender o que você fez. Então, Di, a gente abre hoje a semana com crimes de estupro. Todos contra uma criança que vai crescer. Vai crescer com essas marcas. Mas vai crescer com a cabeça, muitas das vezes, totalmente voltada para esse tipo de situação. Aí o que a gente pensa? A punição do camarada é temporária. Muitas das vezes não é nem um ano que ele passa na cadeia. Mas as marcas da criança é para a eternidade. Exatamente, Luiz. Mas é aquela situação que eu sempre falo, Luiz. Nós temos o papai do céu que vai limpar a mente dessa criança, né, Luiz? O que a gente espera é isso, né? O que a gente ora, o que a gente reza por isso. E que esse desgraçado realmente pague pelo crime dele. Então vamos agora, vou pedir do Gisele aqui, Luiz. Trazer as imagens do assalto que aconteceu. Ainda não? Tem um WhatsApp? Então coloca aqui na tela para a gente. Bom dia, precisamos de mais segurança aqui no Valparaíso. Na rua Paramacaxi. Paramacaxi, isso. Mais conhecido como Rua da Horta. Os vagabundos estão fazendo assalto quase toda noite. E estão derrubando o motoqueiro para fazer assalto. Meu Deus. Essa área do Valparaíso é trigésima, meu diretor? Eu acho que é trigésima... Trigésima como? Trigésima, a área do trigésima. É o Trigésimo DIP, o Doutor Quarto Moze. E também toda a equipe lá da Trigésima Cicô, que é muito operante. A gente sabe que a área ali da Trigésima Cicô é muito grande. Tem ramal do Brasileirinho, tem a Zona Leste ali também, aquela área do João Paulo. É muito complicado, mas a gente pede aí para que os policiais militares possam fazer uma ronda. Porque se a pessoa está dizendo que estão derrubando até mototaxista, meu amigo, para assaltarem, é porque o negócio eles estão achando que é deles ali. Estão achando que a ZL ali já é deles. Então, cabe à polícia ali tentar amenizar essa situação para as pessoas de bem, né, Valdir? Exatamente. Agora eu já pedi uma vez, vou falar de novo. Rayan, se tu não fizer o que eu peço aqui, eu vou te colocar aqui ao vivo conosco. Quando aparecer esse tipo... Coloca aqui a denúncia aqui para mim na tela de novo, por favor. É a mesma denúncia. Quando aparecer um tipo de denúncia dessa, nós precisamos fazer aquelas matérias investigativas. Se a polícia não vai lá, nós estamos falando aqui, se a polícia da área não for lá, nós temos que fazer essas matérias investigativas. Sete horas da noite, meia-noite, uma hora da manhã, cinco horas da manhã, e colocar aqui as imagens, porra. Vamos fazer isso, Rayan. Podemos ir contigo? Pode confirmar, Rayan? Rayan não está assistindo a gente? Não está lá no comando? Não está, Rayan? Eu chamo a Bárbara e a Luz. Depois eu pego o Rayan. Integrante de uma facção criminosa conhecida como Careca, é preso durante a ação policial aqui em Manaus. A Bárbara tem mais informações aqui para a gente e os detalhes na tela do Namira. Olá, Luiz. Bom dia. Bom dia, Valdir. Bom dia para você que está acompanhando o programa Namira. Exatamente. Essa prisão foi possível em uma ação em conjunto com a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência e a de Operações. Eles estavam monitorando a vida de Arnoldo Pereira de Souza, de 38 anos, que é justamente conhecido como Careca. Ele é apontado pela polícia, inclusive, como integrante de uma facção criminosa e estava com o mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Inclusive, a esposa dele também tinha o mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas também. Ela foi identificada como Tayana Coelho, de 28 anos. Todos dois foram encaminhados para o 12º Distrito Integrado de Polícia. Só que, olha só a situação. Durante a abordagem policial, o Arnoldo, ele tentou fugir, só que ele acabou tropeçando em um vergalhão e quebrou a perna. Por isso que, antes de ir para a delegacia, ele foi atendido no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto. Volto com vocês. Muito obrigado, Bárbara Mitoso. Agora eu digo para você. Merece cadeira? Merece cadeira ele? Merece cadeira? Acredito que não. Não, vai ficar sentadinho ou vai ficar deitado no presídio, tá certo? Porque você era líder de uma facção criminosa. Primeiro, a gente quer pedir aqui os aplausos, Ricardinho, os aplausos para a nossa polícia. Quando prende um camarada como esse, é muito importante, a gente tem sim que parabenizar e tem sim que cada vez mais destacar o trabalho da polícia. Porque não se trata de um camarada gerente de boca de fumo, não. Isso é líder de uma facção criminosa. Importantíssimo. Agora, cabe também à justiça entender que ele estava fugindo da polícia. Se estava fugindo é porque sabe o que estava devendo. Tinha um andar de prisão em aberto, Valdir, tinha um andar de prisão em aberto e estava desfilando aí por Manaus, andando nos mesmos lugares que eu e você, meu amigo. Mas se bem que hoje em dia, Valdir, em qualquer lugar a gente consegue saber que um camarada como esse está livre andando num lugar como a gente. E o camarada tem um monte de coisa devendo. Nós não podemos fazer propaganda aqui de facções. Mas tu sabe qual é a facção deles? Se o diretor souber e me fala... FDN... FDN... Tá bom? Combinado assim? Então ele já está chegando aí com vocês. Luiz, posso te chamar, Luiz? Pode te chamar, vai lá. Então, meu amigo, não saia daí. Já, já estamos de volta. Agora nós temos que faturar. Vamos lá? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL